Uma simulação de guerra envolvendo blindados e fogos de artilharia. Até 17 de julho, a cidade de Formosa, em Goiás, recebe o treinamento anual de fuzileiros navais, considerado o maior exercício da Marinha do Brasil no Planalto Central. São 1.900 militares entre brasileiros e fuzileiros navais dos Estados Unidos, Portugal e Equador, que utilizam aeronaves, blindados e veículos que podem andar em terra firme e também na água. Os exercícios da Operação Formosa 2019 começaram com a simulação de um ataque químico de forças inimigas e o desativamento de bombas com a utilização das forças navais. Outro treinamento em campo aberto foi a demonstração de uma operação tática de defesa na garantia da lei e da ordem. Lançamentos e fogos de artilharia que ainda emocionam esse veterano. Nós vimos aqui a demonstração de uma destruição de casa-mata. Para fazer aquilo, eu levava quatro dias no meio do mato caminhando. E hoje é uma demonstração mais rápida, mas mostra tudo como evoluiu o nosso corpo de fuzileiros navais. A Operação de Formosa é o maior exercício da Marinha no Planalto Central. O campo de instrução daqui permite que os fuzileiros usem exercício, munição real e armamentos pesados, como é o caso do lançador de foguetes múltiplos, o Astros. Por causa da dimensão do campo, esses foguetes conseguem ser lançados a uma distância de 30 quilômetros. Na operação deste ano, pela primeira vez, é usado o sistema integrado de comando e controle do Corpo de Fuzileiros Navais. Um sistema que facilita o gerenciamento das ações no campo de batalha em tempo real e também a tomada de decisões. Em tempo real, porque é um sistema eletrônico de comando e controle, utilizando inclusive imagens satélites. E a Operação Formosa, de 2019, tem pela primeira vez uma mulher comandando uma tropa de fuzileiros navais. Liana está à frente de um pelotão de quase 50 militares. Tem que ter mulheres em todas as profissões, basta elas quererem e ter espaço, né, para que elas consigam. E a Marinha me deu esse espaço, assim, e eu sou muito grata por isso.